Haish, já jogou esse mapa aí, Haish? Já joguei agora Já jogou na beta esse mapa? Nunca joguei na beta Jogoooooo Não, existem provas inclusive que eu joguei Vou mostrar os seus vods na azul, você vai ver só Isso é uma das maiores lendas da história do Youtube Ó, vou rilar, vou rilar O cara falou contigo lá, rindo igual BR Colonete, você vai atacar mesmo de Tobjorn? Colonete, você vai atacar mesmo de Tobjorn? Claro, só sabe jogar com esse covo dos personagens Mano O cara falando inglês com a risada BR Huah, huah, huah Né? Ah, ele deve achar que a gente é gringo, mano Hã? Ele falou da Tracer? Aham, aham E tenta em não morrer Só Youtuber aqui não, gente Tem um fode de Jeff aí Merdão que fica no meio da gente 5 Youtubers e 1 pra play Ué Entendi O ataque começa em 30 segundos 4 casamentos e 1 funeral Ó, já tá plantando os aimbot aqui Isso, agora mostra todo o seu potencial minha vida Alto em Eu não vou falar nada Não quero nem dizer que tá faltando um escudão pra gente É, você tá de Tobjorn no ataque É, quem tem que falar nada é você mesmo não É eu que tenho que usar a porra do escudão toda vez Ó Tem, ninguém direja o capitão do time pra você escolher quem usa o que Eita porra, tomei uma snipada, viada Ah não, foi rã usada Molgenta 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 Bota pouco pra Phara morrer Pouco, pouco, pouco Pouco Gente bata a Phara, velho Nossa, eu dei 100 de danado Ai, morri com o Gordão, morri com o Gordão, morri não morri não Colono, cotei o Hanzo. É a Gordão, gente. Viver a Phara por... a Phara não, a D.V. aqui por trás. Colono, embora. Fala, fala do... da minha estratégia. Fala da minha estratégia. Eu falo da sua estratégia, é automático, você não precisa tirar ninguém. Ela faz tudo sozinho. Colono, ranked tá vindo aí, o bicho vai pegar, aí a gente vai ver quem é bronze aqui. Entendi, então olha o... olha o feed, ver se é a... é a center sol... Colono, Colono, aguarde. No que o feed não mostra. Mas no que o feed só mostra o seu personagem, velho. Não mostra o que matou o roxo. Não, cara, o que o feed já direita lá em cima, tu não ligou isso? Não tem que ver. Tá ligado, tá ligado. Mas mostra o teu personagem. Ele mostra qual personagem e matou qual personagem. Só mostra a torreta quando quebram ela, entendeu? Nossa, a gente tá levando muito fácil, não tô vendo ninguém aqui, tipo... Nunca eu carreguei o caminhão tão rápido na vida. Eita porra! Volta, volta, Jack. Parece que eu rio-lo. Ah, se esse rio aqui foi foda. Rila eu, rila eu! Tô tomando pau! Tô chegando, chegando. Porra! Ah, a gente nunca morre! Mataram o Ranzo? Não, não! Ele tá de dentro aí! O gordão tá aqui em cima da direita. Ah! Filha filha da puta! Problema não, velho! Obrigado! Boa, garoto! Na direitinha, na direitinha aí, gente! Na esquerdinha, aliás! Ah, me cura! Obrigado! Relaxa que eu tô de healer. Relaxa que o healer é o healer. Relaxa que o healer é o healer. Quem tá crítico aí? Tem um direitinho aqui. Quem tá crítico eu não sei, sei que eu tô no Fire. Ah, eu também tô. Tô! Ó, Tracy! 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 Atrás do Jeff lá! Ó, a river voou ali, mano! Tá pra garantir a chegada! Potencial ofensivo aumentado! Boa, mecha ativada! Nossa! Ah, não matei, velho! Que bom! O Gordão pulou aqui, mano! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ah, vai tomar no cu que ele me deu a volta! Ah, muito bom esse stun! Parabéns! Ah, isso eu até tô ultado, mas pra um só é covardia! Ah, o cara me desceu o Gordão! Nossa! Eu consegui salvar? Só o outro campeão aí! Pegue o Gordão! Salvo, Raio! A Tracy tava aqui não aí! Salvo, 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 salvo! Ih, vou dar um escudão! Foda-se! A gente atropela! Beleza! Beleza! Nossa! Ela levou entre 3, não! Não, levou 2 e a torreta, né? Eu não vi que ela tava ultada! Ih, heróis nunca morre! Fudeu, viveu o Gordão! Porra, por que eu fico... Por que eu não caço? Não sei se ele é muito rápido, velho! Porra! Eu esqueço de ativar o especial, velho! Mesmo morrendo! Nossa! Boa! Tá! Nossa! Só ouviu a palavra! A palavra do pastor! Que é a... Eu vou botar uma torre lá em cima, pra falar a verdade! Tracer aqui em cima de mim, gente! Me salva! Me salva! A carga está se aproximando do destino! Você está na minha! Tracer foi pro caralho! Vou botar uma torre aqui em cima pra gente fazer! Com delicadeza! Tô tomando dano aqui, Raio! Matei! Matei! Não precisa! Já acabou a partida! Atropelamos, caralho! Desce a kill, mulher! Atropelamos, velho! Arrasamos demais de healer, hein! Vai tomar nato com vocês, hein! Porra! Eu joguei decente de Soldier! Jogo isso e de healer, velho! Jogada da partida! 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 Diz que eu vou dar, eu vou dar um app para os caras lá! Mais! Engwei eu botei no colono! Eu votei no colono! Eu não, eu não gosto do colono Eu não vi o colono pra botar ali, eu vi uma torreta do Torbjorn pra botar O colono só joga com um muñeco que não precisa de mecânica Ele vai dar rage já já hein gente Eu não vou dar rage, vou fazer meu jogo, vocês sabem vocês hein Tá aí colono Ó, vou começar de run, se der merda eu troco, eu gosto de jogar com esse puto pra caralho mesmo, então foda-se Olha o raio, você tá de soldado gente Acabei de jogar de soldado, seu 7 Pior que esses caras aí mano, eles nem são um level tão baixo, mas eles são bem novatos, tem um cara até prestigio lá ó Eita, prestigio já Tem um level 18 É mesmo ó, estrelinha, caralho Pode, deixa eu ver Tua estrelinha é verdade Line yard, mas eu não sei se ele tava já na outra ou se ele entrou agora Olha a colonete Nossa, prestigio é o que, 100? Nossa, prestigio é o que, 100? Nossa, dá 100 Então deve ser 100 Ele tinha estrelinha, o do 100, você lembra? É hora É não, acho que quando ele vai pro 101, ele vai pro level 1 e vai estrela É Eu tava vendo lá o update né, do developer Ele falando que eles pretendem não botar nada que dê vantagem, tipo arma, essas coisas, vai ser sempre cosmético Ah, assim, de venda né É, de venda É, de venda Não falou não? Fala Todos os outros falam né, velho Ah, mas pode, não é porra, mas pode Ai caralho Me deitando, viado Cinco O que eu tô fazendo aqui, velho Três Um azar, obrigado aí pelo boost Os adversários estão atacando Pelo bem que a blinda a gente também não é tão salta não Ah, é defesa, velho Vocês tão inventando muito hard, velho Tinha que tá debaixo, o que ele tá fazendo de raper Já ganhei um orb da discord aqui Patrícia vira pra quem? Ela subiu Tão menino é que... Tão menino é que cure, encheu no saco aqui ó Basta, basta não é personagem Ó, todo mundo veio pelo lado aqui ó Bebeu grandão Não Não Eu não consegui empurrar o filha da puta lá embaixo Três cê atrás, gente Porra, Três cê tá aqui atrás e ainda tomei pro sniper lá daqui do caralho Vai tomar no meio do... Então Os caras tão ajudando os outros Os caras tão ajudando os outros Os caras tão ajudando Eu vou começar ali, eu vou continuar de ranzo pelo comecinho aí Porque eu gosto de jogar com esse puto A hora que eu assistir que deu merda eu vou pro aimbot Ah, eu já tomei loot, cara Entendi Vou pro aimbot Como é que o cara já tinha ult, cara? 50 segundos Deve entender o pra caralho O grandão O grandão O grandão Tava Olha essa tracer Tá querendo que eu jogue de tracer também, né? Seus filhos da puta É que eu... porra, joguei várias flechas nela e não acertou nenhuma Eles tão com duas tracers, é isso? Troca esse... troca o Call of Duty aí pela tracer ali Vou tentar mais um pouco, senão vou trocar mesmo Ah, os caras tão jogando muito junto, mano, caralho Peguei o soldado Ah, meio deles, mano, puta É, um pro fim tá protegendo o outro A gente não joga junto Vamos jogar junto, mano Ah, vou ficar mais um pouquinho de rando Vou ficar mais um pouquinho de rando Depois eu troco Caralho, eu acabei de lançar a base e o tracer tá aqui, mano Nossa, eu soltei a flecha errada Caralho, que mentira Vai tomar no cu, velho Cadê a tracer aí, mano? Não consigo me dar bem com esse segundo tiro do soldado Matei a tracer deles Eles já mataram, na verdade, pra eu não lampear uma coisa Ó, grandão, grandão chegando aqui Sério que o cara transcendeu sozinho Ah, eu vi Pra não morrer, né? Sai pra lá Vai, vai no gelo, vai no gelo Nossa, tomando um tiro de sniper Nossa, tomando um tiro de sniper É, a sniper dele não é ruim não, irmão Caralho Ah, minoutou a mina do gelo, me fudeu, velho Porra Morri A sniper deles é muito boa A sniper deles é muito boa Caralho, eu escutei na minha orelha Vuuu Caralho Nossa, já nasci lá atrásão Se eles chegarem no próximo ponto aí, eu troco de personagem, gente Agora me fuderam Agora me fuderam Me fuderam Me fuderam Me fuderam Merda Marginal Soldado lá Não tem que pegar só E o Tô, soldado Tô Cuidado Ih, fudeu Deixa ele, tô no meu casilho Tá Deixa ele Quase matando ele Matei Matei Nossa, que tiro que eu dei na sniper dele Minuto do gelo Minuto do gelo Minuto do gelo Minuto do gelo Calma que eu tô com a Tracer É, eu amo Nossa, tô com Orb da Discord aqui Tava sem vida, mano Cara, menino do gelo Eu botei nela Nossa, eu não sei muito longe, véi Tô assim Nossa, filha, ela pudeu o stun Era o grandão Já fez aquela... Pensação de... Um pequeno contra aquele Vem no caminhão, véi Fica no caminhão aqui Só dá por aí Só dá por aí Vou botar minha torre em cima do caminho Vou tentar botar A ideia é essa, né? Eu tava botando ali em cima Não tinha vida aqui dentro, mano Ah, vai se foder Essa snap desceu Vou pegar Porra, essa snap é até um saquinho A snap dele joga muito Ó, Tracer aqui embaixo Tracer aqui embaixo Ó, eu tô com o ult na mão Nossa, certinho de tiro nos torres da piranha Aqui, tá aqui, tá aqui Perto do carro Ah, mano Nossa Como é que eu acertei a janela, mano? Como é que ela não morreu, véi? Porra Caralho, a sniper Caralho, eu tinha acertado a flecha nos cornos da filha da puta Caralho, eu tinha acertado a flecha nos cornos da filha da puta Ah, vai tomar no cu Essa sniper, mano A sniper joga muito É o melhor jogador da parada, mano Ah, eu tava quase matando a Tracer deles e ela me matou, véi Mano, eu tinha que ter matado a Tracer Caralho, você tem os flechas nos cornos da piranha Nossa Peguei a sniper, peguei a sniper Porra A porra da Tracer Peguei a Tracer Ela me matou Peguei o soldado Aí tem o macacão na parada, gente Boa Tem nele Olha o Dalsinha aí, o Dalsinha aí Ah, o Dalsinha me matou, cara Peguei o Dalsinha, peguei o Dalsinha Só mudar pra Tracer e começar a matar pelo menos Aí Tracer Tem muito errado Pô, tava numa sequencia boa Tava matando geral, mano Ah, morri do que? Ah, não Essa sniper acabou de morrer Eu acabei de matar a sniper Como é que é que é o Dalsinha? Ela Não, eu morri pra trap dela, viado Ela morreu soltando uma trap no pé, essa filha da puta Sério que filha da puta pôr em cima de mim Eita, sniper aqui Nossa, não sabia que essa trap dela dava tanto dano assim, velho Caralho, filha da puta, jogou o gelo em cima de mim Joga o bagulho dela Porra, Tracer Meu soldado Tão chegando, tão chegando Tão chegando, tão chegando Tão chegando Macacão fugiu Meio já era Tão chegando Tão chegando Tão chegando Tão chegando Tão chegando Peguei a Tracer Peguei a Tracer Boa, vamo recuar o carro Vamo recuar o carro Vamo recuar o carro Que tá muito perto Vou pegar esse sniper O Dalsinha na direita Pegaram antes, boa Já foi o Soldier Tem um lá em cima, hein Tem lá em cima Já foi o Dalsinha Já foi, já foi o Dalsinha Já foi o Dalsinha Amei aqui, gente Amei aqui, gente O Dalsinha Eu não quero, mano A Tracer tá aí Não entra, não entra Tô com o ult, na mão A Snap Tá aqui, na minha frente Bora, gente Geral no carro Geral no carro Amei foi Geral no carro, gente Ah, peguei o bagulho de sorte Tem uma triste por perto aqui que eu tô escutando, hein? Eu tô duelando com ela aqui do lado. A Sniper tá louca pra me dar no meu meio, mas ela não me acerta. Facer pulou isso. O duelo tá. Eu não matei ninguém. Bom, beleza, tamo segurando. Tentei salvar o Sosset, por isso que eu esculastei. Vai tomar no furo, demora pra maia. Vem por trás, vem por trás o cara da mira. Não dá caramba. Tô só segurando a passagem aqui. Ó, tô com o Soldier ali com a Tracer aqui. Tá quase morta. Vem, vem, vem perto do carro, gente. Pode, vai, vai agora. Tá meia aqui me congelando, cara. Ah, morri, morri pra Sniper. Nossa, eu tomei o Orb, velho. Eles tão no carro ainda. Eu sei, tô tentando chegar lá. Eu vou jogar um ult lá, eu vou jogar um ult lá no carro. Puta, todo mundo que tiver ult ult agora. Eles tão em 4 lá, mano. Morri, mano. Passou do mundo lá, velho. Porra. Ah, Mei, agora é meu jogo. Macacão ultou. Macacão ultou. Ah, eu não to com ult não, mano. Mentira. Ó o Macacão. Tem um ult também. Ok, levei um. Nossa, essa Sniper deles é muito nojenta. Ah, morri no ult da coisa mais do lado. A Sniper deles é muito nojenta essa Sniper, mano. Morri, morri, morri. Morri, Sniper. Ah, jogada da partida, né, queridos? Eu tenho grandes planos pra vocês. Pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Boa time. Pode vir. Pode vir no saco aí pra gente. A jogada da partida é minha. A jogada da partida é minha. Se não me der a jogada da partida, eu vou ficar pistola. Abraço pra você. Um grande abraço, inclusive. Eu matrei 4 caras agora no final. 3 não. É, eu sou rir. É minha. É minha. Matou sós que já tava com dano, vagabundo. É esse aqui. Fihihi. Nossa, ele vê apareceu o colono. Ih, o time tá dividido, hein. É mesmo? O time tá dividido. Fiz falta ou não fez falta a minha torretinha desde inicio? Ah, cara, vai tomar no teu cu. Joga bem com o cara, velho, admite isso. Tá pistola, tá pistola, essa rola não tá ninguém... As turretas dele jogam mais. Ganhamos. As turretas são melhores que você. Só as turretas sozinhas são melhores que o Colono com o mouse, teclados, caralho, Cruz. Colono, vê se você tem como jogar só de turreta, sem precisar ter o cara, que aí você vai ganhar. É, ia ser melhor.